Música Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus São seis horas em ponto, horário de Brasília Desta terça-feira, dia 28 de maio de 2024 Muito bom dia, paz do Senhor Jesus A todos os nossos irmãos Os irmãos que estão aqui no Brasil Os irmãos que estão no exterior Sejam todos muito bem-vindos A mais um culto de madrugada pela rádio Manaim E eu já quero convidar a todos vocês A estarem no melhor lugar deste mundo Que é aos pés do nosso Deus O Deus Todo-Poderoso O Deus que tudo pode O Deus que tudo sabe O Deus que tudo vê A Ele toda a honra A Ele toda a glória Conosco nesta manhã os pastores Cleto Rosetti, Alex França Ailton Neto Júnior E pastor José Querubino O texto, ou melhor Os textos que serão lidos nesta manhã Encontra-se no Velho Testamento Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 1 E segundo Samuel, capítulo 6, verso 11 Primeiro Samuel, 7, 1 Segundo Samuel, 6, 11 E para darmos início ao nosso culto Nesta manhã, eu quero convidar o pastor Alex França A clamar ao Senhor E assim darmos início ao nosso culto de madrugada Desta terça-feira Pastor, bom dia Paz, Senhor Bom dia, Kleber Pai do Senhor Pai do Senhor A todos os amados irmãos Os convido nesta hora Para elevarem seus pensamentos ao Senhor Enquanto nós daremos início Fazendo esta oração inicial Senhor Deus, nós nesta hora Aclamamos pelo poder e a virtude Que há no sangue de Jesus Para pedir perdão, comunhão, libertação E que o Senhor possa estar nos abençoando neste culto Que o Senhor possa estar trazendo soluções As necessidades, as demandas De todos quantos estão conosco nesta hora Amém, Senhor Que o teu Espírito possa operar poderosamente Através dos louvores e através da tua palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém O sangue de Jesus Retido ali na cruz Tem poder para me purificar O sangue de Jesus Vestido ali na cruz Tem poder para me libertar Põe teu sangue em mim Põe teu sangue em mim Põe teu sangue em mim E dá-me libertação E uma plena comunhão Senhor Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome Porque o Senhor nos concedeu uma noite de tranquilidade, de descanso, de paz E iniciamos já este dia na tua presença Amém Nós vamos dar início, então, às nossas intercessões Nesta manhã Eu convido o pastor Alex França para dar início Para começarmos as nossas orações Senhor Deus, nós queremos nessa hora interceder a ti Quando pedimos ao Senhor uma bênção a Deus Em favor dos ministérios Senhor, o levantamento de pastores ungidos De forma que cada um possa exercer bem este chamado Na assistência ao rebanho Amém Oramos e pedimos, Senhor, também Em favor da saúde e vida profissional Dos pastores ungidos e seus familiares Queremos, nesta hora, lembrar Nosso querido irmão, pastor Walter Barbo Para que o Senhor possa operar Uma bênção Sobre a sua vida Sobre a sua saúde Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém, ó Deus Senhor Deus, também nós apresentamos Diante do teu altar A vida dos diáconos e os obreiros No exercício de suas funções No auxílio dos ministérios, dos pastores Pedimos também uma bênção pelos ungidos Senhor, que haja o sustento de cada dia Abençoa a vida profissional dos teus servos Família, criação de filhos Que tudo esteja debaixo do governo das tuas mãos Fazemos um clamor, Senhor, também pelas viagens E assistências às igrejas No Brasil e no exterior Que haja abundante graça e o teu nome seja glorificado Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Amém Senhor, também pelo levantamento de novos pastores e ungidos Só posso estar concedendo esta bênção Suprendo assim, Pai, necessidade de áreas Opera assim as tuas bênçãos, Senhor Abençoe também o conselho presbiteral E a administração do presbitério Em cada reunião ali, não venha a faltar a manifestação dos dons A direção que o Senhor tem a cada momento Que eles possam com sabedoria discernir todas as coisas Preserve os teus servos da violência Preserve, Senhor, as suas famílias Dê uma bênção Tudo pedimos em nome de Jesus Amém Também suplicamos, ó Pai, pelo poder do sangue Para que tu possa, no exercício, Senhor, dos ministérios Que haja fidelidade Em todos os momentos As doutrinas tenham lugar em nossos corações Que tu possa, assim, nos preservar Para a assistência, Senhor, do rebanho Nos concedendo também a unção Para esse grande trabalho que tu tem nos confiado Também pedimos, ó Pai, pelo poder desse sangue Pela evangelização e assistência No uso das mídias digitais, redes sociais Rádio, TV, Web, Manaim Especialmente o YouTube Para que possam acessar e receber, Senhor Toda a mensagem que tu tem reservada através desses meios Amém Para que o teu nome seja glorificado e haja salvação É o que pedimos em nome do teu Filho Jesus Amém, ó Deus Agora é o momento da oração silenciosa Você vai colocar diante do Senhor A sua necessidade pessoal O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde Seus projetos, a sua vida espiritual É momento de oração O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde O seu lar, seus filhos, seu trabalho, sua saúde Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Aos irmãos aqui, aos irmãos aqui da bancada E aos irmãos aqui da casa de Abinadab A palavra do Senhor A palavra do Senhor é viva E ela está justamente para trabalhar em nossas vidas Aquilo que o Senhor tem reservado para nós Como lapidasse os nossos corações Para estarmos a cada dia servindo, adorando em espírito e verdade Na realidade, quando nós falamos da palavra Nós damos uma conotação aqui do histórico Mas para nós, o que direciona todas as coisas É o profético, para explicar melhor Se nós formos olhar o livro de Abacuque Nós vamos ver em todos os momentos uma profecia Uma profecia que foi dada a seiscentos e poucos anos Ante Cristo, 586 Ante Cristo se concretizou Que era uma exortação a Judá Onde ele fala da violência Onde ele fala da lei que se afrouxa O juízo sai pervertido E quando nós trazemos para o nosso tempo Ela cai como luva Como se estivesse vendo os momentos que viveram lá em Judá Agora, nesse último momento que nós estamos vivendo De saída da igreja E nós vemos ali Da mesma forma A violência campeando em todos os momentos O juízo saindo pervertido A lei que se afrouxa Ou seja, a profecia Ela anda através do tempo Para justamente alertar Dar a nós a direção segura Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo Que é o momento profético A palavra do Senhor fala de duas casas A casa de Abinadab e a casa de Obede Adon Mas nós vamos primeiro lá na casa de Eli Eli, sacerdote do Senhor Diz que no momento dele ali Que ele estava vivendo Já não havia visão manifesta E a luz do templo se apagava Mostrava aqui no caso Uma forma de exercício de ministério Que não estava agradando o Senhor E ali surge também O ministério novo Samuel Fala que teu servo ouve Então nós vemos aqui dentro da trajetória Da arca A passagem que o Senhor dá Desde o momento De Eli Onde a arca que Representa ali A presença de Deus Ali na vida Do povo de Israel E ali sendo perdida Por inadimplência Por falta de zelo E ali naquele momento Ele se perde E cumpre uma profecia Que o próprio Samuel havia dito Morre os filhos de Eli E por consequência Quando ele recebe a notícia Diz que ele cai da cadeira Quebra ali o pescoço Ou seja Cessa ali a comunhão E morre Até a sua nora Que estava gerando um filho Deu o nome e acabou Foi-se a honra de Israel Porque sem a obra de Deus Na vida do servo É difícil prosseguir a caminhada É da obra que nós tiramos O nosso sustento É da obra que nós nos alimentamos Alimentamos a nossa família É desta obra maravilhosa do Espírito Glória a Deus Nós somos sustentados Todo dia Especial também Os ministérios Que vão vivendo A cada dia Esta obra Na direção do Espírito Realizando aquilo que o Senhor Tem nos confiado Então nós temos Esse momento aqui Onde Depois de todos Esses episódios aqui Da trajetória da arca Ela vai pra casa de Abinadab É muito rica aqui a palavra Nós poderíamos até citar A trajetória Mas o tempo é pouco Então nós vamos direto Aqui a casa de Abinadab E aqui ele vai na casa de Abinadab Que é Pai da generosidade Segundo Em hebreus E na casa de Abinadab A arca ficou 20 anos 20 anos na casa de Abinadab Aí eu fico fazendo Uma reflexão A respeito disso 20 anos E diz que Lamentaram o povo de Israel 20 anos A arca em um lugar E havia lamentações É lógico Que poderia ter existido Mais outras coisas Abinadab Pai da generosidade Às vezes nós Começamos a imaginar O seguinte A generosidade Às vezes Pode Vamos dizer assim Provocar algumas coisas Que Não trazem nenhum benefício Às vezes A liberalidade Libertinagem Algumas coisas Que Que não estão dentro Do projeto de Deus Porque o Senhor Para o Senhor É sim, sim Não, não Não existe O meio termo E ficou 20 anos E lembra que Os irmãos Que durante Esses 20 anos Só mudou O status Ali da casa De Abinadab Só mudou O status Da casa De Abinadab Quando então Ele exortou O povo A santificação Então eles tiveram A primeira vitória Sobre os filisteus A arca então Ela Sai da casa De Abinadab Vai para a casa De Obed-edom Existe também Vários Durante A trajetória Vários incidentes Mas na casa De Obed-edom Três meses O Senhor Abinadab Obed-edom E toda a tua casa E aí Fica para nós Essa reflexão Como é que nós estamos Conduzindo A obra do Senhor Como é que nós estamos Diante do Senhor Recebendo as informações Os ensinos Doutrinários Colocando em ordem Nós estamos Deixando de lado Aquilo que o Senhor Tem nos ensinado Ou então Nós estamos Como a casa De Obed-edom Edom Edom quer dizer Em hebraico Quer dizer A dor Vermelho E Obed Diz também Em hebraico Que é adorador Ou seja O homem coberto No sangue De seu Jesus A vitória Está dentro Da sua casa E o Senhor Nos abençoe Deus e Pai Nós Glorificamos Bem dizemos O teu santo nome E em teu nome Dizemos Que a graça Maravilhosa Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O grande E mensurável Amor de Deus Nosso Pai As ternas e eternas Consolações Do Espírito Santo Repouse O Pai Sobre todos nós Hoje E para todos sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto